Olá, 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 Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fique comigo que nesse nosso passo a passo eu quero estar falando um pouco sobre uma erva muito, muito, muito medicinal. O alecrim, uma erva muito conhecida e tem uns benefícios para a nossa saúde gigantesco. É os benefícios para a nossa saúde que traz o alecrim. Nós estamos em uma sequência de vídeo onde a gente está fazendo os sabonetes de ervas, os sabonetes hidratantes. E estamos fazendo os extratos, os extratos das ervas para a gente poder estar usando no sabonete. Então eu estava hoje aqui fazendo o extrato do alecrim, esta erva tão deliciosa, tão cheirosa e que traz tantos benefícios à nossa saúde. Eu disse por que não gravar um vídeo explicando um pouco sobre o alecrim. Como que nós temos profundado e temos mergulhado nos livros, onde fala sobre as ervas, os benefícios das ervas, para que a gente possa estar fazendo o nosso extrato. Esse extrato aqui eu fiz ele ontem, o extrato do alecrim. Nós estávamos desde 11 de ontem fazendo. Ontem nós finalizamos. É algo realmente fantástico. Um cheiro gostoso. É algo realmente sensacional. Algo realmente muito rico. Esta planta que é o alecrim. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve agora. Apareceu o sininho? Clica no sininho para você não perder nenhum vídeo. Dois vídeos por semana do segmento saboaria artesanal, vomulação cosmética, saneante e dome sanitário. Na descrição deste vídeo, vou deixar alguns links aí muito importantes para você estar acessando. Vai lá no Saiba Mais, você vai clicar lá. Vai aparecer alguns links. Você clica nos links para você ver aí. Depoimento das pessoas que estão fazendo o nosso curso. Vou deixar o link também do nosso curso, tá bom? Para você ir para a página de venda do nosso curso. É algo maravilhoso. Vamos lá. O alecrim, olha as propriedades que traz esta planta. Os benefícios que ele traz para a nossa saúde. O alecrim, ele tem uma substância na planta, é anti-caspas. E significa que você pode pegar este extrato aqui, ó. E fazer um shampoo maravilhoso para estar combatendo a caspa na sua cabeça. Ele é antisséptico. Ele é antitérmico. Antioxidante. E ele é cicatrizante. Tudo isso é o que está no alecrim. O alecrim é uma planta original da região do Mediterrâneo. É uma das ervas mais completas em termos de benefício à nossa saúde. Tá ouvindo isso sobre o alecrim? Devido às suas propriedades, ela já se tornou frequente objeto de estudo e pesquisa dos cientistas. Auxilia no tratamento de dores de hematismo. Combate o estresse. Já ouviu isso aí? Combate o estresse. Está estressado? Então cheira bastante o alecrim. Toma o chá do alecrim. Certo? Faz um aromatizador de ambiente do alecrim. Vai combater o estresse. Hoje em dia o pessoal anda estressado. Estressado no trânsito, estressado no trabalho. Estresse para todo lado. Então faça uso do alecrim. Faz aí o aromatizador do ambiente. Coloca lá no seu escritório. Coloca lá na sua sala. É um cheirinho gostoso. E vai trazer benefício para a sua saúde. Ele é anti-estresse. Ele auxilia no tratamento de dores de hematismo. Eu já falei. Ele combate o estresse. Auxilia no tratamento da hemorroidas. Você pode pegar esse extrato glicólico que eu fiz aqui. E você pode colocar em uma pomada. Faz uma pomada. E usa aí no tratamento combate de infecções na hemorroidas. Auxilia no tratamento do couro cabeludo. Por isso que ele é o anti-caspas. Combate-se borréia e combate a caspa na nossa cabeça. Todos esses benefícios traz a planta do alecrim. É algo realmente maravilhoso. Muito maravilhoso. Eu quero levar pertinho aqui para você ver. Este alecrim aqui é um alecrim selecionado. Olha para você ver que maravilha. Olha para você ver que coisa. Ele foi colhido. Fizemos a lavagem nele. Da forma que deve ser feita. Depois fizemos a secagem nele. Tem vídeo aí que eu ensino a fazer a secagem de qualquer erva. De qualquer planta. De qualquer folha. Da maneira correta. Para não perder os benefícios da planta. Então é algo maravilhoso. Tem pessoal que pergunta. Você vende esses extratos que você faz? Vendo. Vendo para o Brasil inteiro. Vemos para o Brasil inteiro. Inclusive o extrato do alecrim também. Extrato da aroelha. Extrato do alecrim. Extrato da babosa. Nós temos uma coleção aí de extratos. De mais de 60 extratos já de ervas. Que nós comercializamos por todo o Brasil. É acessa. Compartilha este vídeo. Compartilha este vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Se inscreva no nosso canal. E acessa os links que estão aí na descrição. Vamos estar fazendo aí sabonete do alecrim. Já fizemos da aroelha. Vai ter vários vídeos sobre os sabonetes de ervas. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.